Sua voz é como o som De muitas águas Seu amor é como a luz Que não se apaga Que grande é esse amor Que lança fora todo medo Que grande é esse amor Que lança fora toda dor Sua voz é como o som De muitas águas Seu amor é como a luz Que não se apaga Que grande é esse amor Que lança fora todo medo Que grande é esse amor Que lança fora toda dor Só uma coisa Eu quero ser discípulo E na multidão Mais do que sentir Mais do que ouvir Me ensina a permanecer em ti Eu não quero ser só os pés Que caminham Eu não quero ser só os pés Eu não quero ser só os pés Que caminham Que abençoam Eu não quero ser só os pés Eu não quero ser o coração E vem queimam E vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Meu coração Vem queimar Vem queimar Vem como o fogo Que não se apaga Vem queimar Vem queimar E não para Vem como um fogo que não se apaga Vem como um rio que flui E não para Vem, vem como um fogo que não se apaga Vem como um rio que flui E não para Vem como um fogo que não se apaga Vem como um rio que flui E não para E eu não quero ser só os pés Que caminhar E eu não quero ser só as mãos Que abençoam Eu quero ser um coração Que queima Queima por ti E eu não quero ser só as mãos Que abençoam Eu quero ser um coração Que queima Queima por ti E vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Meu coração Vem queimar 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 Meu coração